Os donos das lanchonetes vão ficar bravos comigo, e eu não tô nem aí, e eu vou revelar esse segredo. Vou começar a nossa receita aqui peneirando 120 gramas de azeitona, amor. Sem caroço. Ó, que maravilha. O que eu vou fazer agora? Vou deixar escorrer bem, e vamos pra próxima fase. Vou cortar uma cebola aqui ao meio, amor. Ó. Essa receita é chique, Lana. Você vai gostar, viu? Tem muita gente que paga caro por aí, viu? É? É. E vai aprender agora aqui? Vai aprender aqui, os nossos seguidores precisam saber desse segredo, viu? Aí sim. É. Os donos das lanchonetes vão ficar bravos comigo, mas não tem problema não. É por uma boa causa, tá? Vou transferir aqui a nossa cebola pro liquidificador, amor. Não perde nada aqui. Ó, amor. Agora, quatro colheres de sopa de maionese. Três colheres de sopa de creme de leite. Ó. Três dentão de alho. Salsinha a gosto, amor. Vamos bater aqui. Bater bem, pessoal. Bater bem, pessoal. Pessoal, vou adicionar aqui a nossa azeitona. Ó, que maravilha. O cheiro tá ótimo, Lana. Tá linda. Como? Olha só. Tá show de bola. Eu adoro. Azeitona, azeite. Tudo de bom. Bater. Bater bem. Pessoal, deu uma paradinha aqui, ó. Pra dar liga, vou colocar duas colheres de sopa de azeite, amor. Que cheiro maravilhoso. Azeitona e azeite, amor. Tem como ficar ruim? Ah, combinação perfeita. Pessoal, terminamos aqui de bater, ó. Olha que coisa linda, amor. Nossa, tá maravilhoso, amor. Vamos aí que o segredo não tá totalmente revelado ainda, né, amor? Ainda tem, né? Tem mais ainda. Ó, pra dar um toque especial aqui, ó, vou colocar um pouquinho de orégano. Você pode colocar aí ervas finas, né, amor? Manjericão. E agora eu vou mexer aqui com cuidado. Que lindo, amor. Tá show de bola. O cheiro tá maravilhoso. Se vocês quiserem que ele fique mais consistente, é só levar pra geladeira, né, amor? É. E servir. Chegou a hora boa, Lana. Vamos pegar aqui uma torrada. Que delícia, amor. Ó. Vamos caprichar aqui, né? Experimentar com os nossos seguidores aí e falar se é bom mesmo. Uhum. Vamos lá. Delicioso, amor. O segredo... O cheiro tá demais, né, amor? O segredo foi revelado por completo, pessoal. Segredo revelado nas lanchonetes. Maravilhoso. Mostra aqui, amor. Façam aí. Beijo. Beijo, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.